A terra do Paraná, o Paraná da gente, de gente de todos os lugares, todas as raças, todas as cores, de gente trabalhadora que sonha, acredita e confia. O Paraná das praias, dos campos gerais, das grandes cachoeiras, do espetáculo das cataratas, da agricultura, da indústria, da tecnologia, o Paraná de todos nós. Mas entre tantas belezas e riquezas, o Paraná também revela desigualdades. Regiões do Estado que pedem mais atenção das políticas públicas para acabar com a pobreza e promover mais integração, mais educação, mais qualidade de vida. Precisa ser um Paraná de igualdade, de justiça social. Padovani é gente desta terra. Conheça um pouco da sua história. Filho de Dona Dirlei e do seu Nelson, marido da Giovana e pai do Greco e da Ana. Padovani trabalha desde os 12 anos. Foi office boy, trabalhou na oficina, vendeu peças para aprender que nada vem fácil na vida. Padovani nasceu em Cascavel. Formou-se em administração de empresas, fez pós-graduação em fertilidade do solo e especializou-se em gestão pela FGV. Nelson Fernando, ele sempre foi companheiro, ele sempre me ajudou nas empresas, ele não tinha hora de trabalho, foi colocado para trabalhar numa oficina mecânica, ele desenvolveu, depois ele veio trabalhar no setor de peças, vendas. Ele se destacou, foi para o exterior, fez curso de sucessão junto a multinacionais. Eu não quero dizer que ele é o melhor dos candidatos que vão surgir por aí como pré-candidatos, mas ele é um dos melhores do Brasil, porque ele tem um começo e ele tem fim naquilo que ele faz. Ele começa e ele termina as coisas. Nós temos que, acima de tudo, defender uma nação. Nós temos que, acima de tudo, defender o Estado, o município, como a gente defende a nossa casa e a nossa família. É por isso que eu estou apoiando essa sua pré-candidatura, para que ele tenha uma caminhada, tenha sucesso. E eu tenho certeza, aqueles que o ajudar vão ter muito orgulho. Nelson Padovani cumpriu dois mandatos de deputado federal, período em que trabalhou intensamente pela educação, agricultura, meio ambiente, saúde e infraestrutura. Não por acaso, integrou o ranking dos 15 parlamentares mais atuantes da revista Veja. O Nelson Fernando, como filho, é um agregador. É ele que está sempre ligando, perguntando como estamos, como a família está, do que precisamos. Então eu acredito que esse carinho que ele tem com os pais, o carinho que ele tem com os filhos, o carinho que ele tem com a esposa e com seus amigos, eu acredito que ele vai levar para o Congresso Nacional. Meu pai é uma pessoa extremamente animada, uma pessoa extremamente motivada, um grande trabalhador. Uma coisa que me motiva e me inspira muito nele é ver o quanto ele luta pelos objetivos dele, ver que ele não desiste. Sempre que tem uma luzinha no fim do túnel, é lá que ele vai buscar. E é o nosso pai, o meu paizão. Padovani aprendeu que a relação de amizade e respeito com as pessoas se constrói com exemplos de humildade, valorizando lições que aprendeu em casa com seus pais. Quando ele tinha 12 anos, ele foi meu aluno lá no Colégio Ideal. Um aluno diferente, porque muito alegre, aquele cabelo muito branco, né? Não era nem loiro, era branco, lisinho, cheio de sardas e sonhos. E quando eu soube que ele ia se engajar politicamente, fiquei feliz. Fiquei feliz porque ele tem a característica que nós precisamos para o nosso Brasil. Ele é, como eu, comprometido com a sociedade, preocupado com o próximo, preocupado com as gerações que virão e, além disso, ele tem a tradição família. Padovani foi vereador entre 2009 e 2012, exercendo o mandato participativo, focado em contribuir para o desenvolvimento social e econômico. Pode esperar um vereador comprometido com a sociedade, que vai fiscalizar de uma maneira propositiva o atual prefeito, que ele terá ali um agente fiscalizador, um agente capacitado para levar a ele os anseios de toda a comunidade de Cascavel. Eu fui presidente da Câmara de 2009 a 2012 e eu tive a grata satisfação de ter o vereador Nelsinho Padovani nessa legislatura. Foi um vereador que pensava muito nas pessoas mais carentes, na geração de emprego, nas empresas. Pensava Cascavel como um todo. O Nelsinho Padovani, ele abraçou e colocou embaixo do braço um projeto chamado Restaurante Popular. Toledo tinha seis restaurantes, Cascavel não tinha nenhum. E ele mesmo não sendo vereador, ele foi em Toledo, visitou Toledo, viu como funcionava, trouxe esse projeto em braço de braço, fez a campanha em cima disso e brigou muito por isso. Eu tenho certeza absoluta que se não existe um trabalho de um vereador, o Nelsinho Padovani, em cima do Restaurante Popular, na época ele não teria saído. Isso, para as pessoas carentes, foi muito importante. O Nelsinho Padovani faz parte de uma nova geração de líderes empresariais, uma grandiosa história de vida, de esperança, muitos sonhos e muitas realizações ainda por vir. A gente trabalhava no setor de peças, é uma família abençoada, uma família que ajuda muitas outras famílias. O Nelsinho Padovani tem tudo para dar certo. E eu quero falar um pouco do Nelsinho Padovani sobre o estilo dele de vida familiar. É um homem que vive pela família dele, a esposa dele, os filhos dele. Até um dia eu perguntei para ele, Nelsinho e os teus filhos, tu vai sacrificar eles como o teu pai fez para te ensinar a ser um grande batalhador? Aí ele deu risada, né? Digo, Nelsinho, teu pai tinha toda a razão do mundo, porque quando caem as coisas na maior moleza, os filhos muitas vezes não dão valor. Mas eu me orgulho de você. Você é um cara família, você é a tua esposa, teus filhos, um batalhador. Vejo você na igreja, na doutrina de Deus. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, de saber que você, Nelson, está colocando o seu nome como pré-candidato a deputado federal. Eu, que fui deputado com o Nelson Pai, o Nelson Pai é uma pessoa por quem eu tenho grande carinho, respeito, admiração e, acima de tudo, tenho muita gratidão pelo Nelson por tudo que ele fez por Londrina e região. Então, eu fico feliz demais de ver você, Nelson Filho, sendo aí, colocando o seu nome como pré-candidato a deputado federal, porque eu não tenho dúvida. Primeiro, que você vai ser eleito como um dos mais votados deputados do Paraná e pode contar com o nosso apoio aqui em Londrina e na região. Eu estou muito feliz porque o Nelson colocou o seu nome à disposição, neste momento, como pré-candidato a deputado federal. O Nelson eu conheço de muitos anos. Já esteve comigo em muitas campanhas e eu fico feliz porque chegou o seu momento. Seu momento de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados Federais. O Nelson que foi um dos melhores vereadores que Cascavel já teve e que agora busca esse novo espaço, que na verdade é um espaço para representar o Paraná em Brasília. Eu confio nele. Eu sou o Padovani, Nelson Fernando Padovani. Muitos carinhosamente me chamam Nelsinho Padovani. Iniciamos agora uma pré-caminhada, uma pré-campanha para deputado federal. Ouvindo homens e mulheres, com ética, com trabalho, com juventude, vamos escrever um caminho novo para o Paraná e para o Brasil. Nelson Fernando Padovani.